Saco de 1,80% da Growth ou dose de Whey da Growth? É o lançamento da Growth a dose de Whey, meu querido, meu querido, olha! Cortátil fácil de você levar! Qual compensa mais? Você comprar várias doses dessa ou um saco de Whey da Growth? Qual é a diferença de uma para a outra? A gente vai falar tudo nesse vídeo! Tá curioso, tá curioso? Fica aí, se inscreve no canal, deixa aquele like que hoje a gente vai falar a diferença desses dois produtos. Tchau! Olá, gente, bom então? Bem-vindos ao canal do Arthur! Antes de tudo, segue a gente nas redes sociais, arroba o Arthur com as todas as revistas do meu site, sai primeiro nas suas redes sociais, para depois vir aqui no nosso canal no YouTube. E hoje a gente vai falar sobre a dose de Whey da Growth, lançamento da Growth dose! Você pode levar sua dose de Whey aqui, ó! Tem 30 gramas, ó! 30 gramas de dose de Whey, porque a dose do Whey da Growth é de 30 gramas, tá? Ou o saquinho de 1kg, esse aqui é 1kg de Whey da Growth. Qual dos dois compensa mais? Muita gente me pergunta. O lançamento ou esse daqui, né? A gente vai mostrar tudo para vocês. Mas de cara, já vou falar para vocês, se você busca portabilidade, o saquinho de Whey da Growth é melhor, viu? Porque você pode levar para o seu trabalho, para a academia. Às vezes você sai do trabalho e vai para a academia e já leva a sua dose de Whey, deixa na sua bolsa, ou deixa no seu carro, tá? Ou deixa no seu bolso. Gente, é muito portátil, muito simples, muito prático, tá? Esse lançamento da Growth foi pedido por muitas pessoas e é muito barato, tá? É metade do preço ou até 3 vezes menos do que um de outra marca, tá? Tanto brasileiro quanto importado, tá? Porque você compra direto da fábrica. É muito barato isso daqui. Muito barato mesmo, tá? Mas qual compensa mais? Esse daqui ou esse? A gente está aqui, ó, no site da Growth. Entramos no site da Growth, ó. Site da Growth, G-Suplementos, tá? Sobriano, G-Suplementos.com.br Growth é somente no site da Growth. G-Suplementos.com.br E aqui vocês usam o cupom desconto Google Arthur. Link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Se não der certo o cupom desconto Google Arthur, desconfia. Não é no site da Growth, tá? E a Growth só vende do site da Growth. Não vende Instagram, não vende Mercado, não vende em nenhum outro lugar. Só nesse site, G-Suplementos.com.br Por isso que você compra barato, porque você compra direto da fábrica. Aqui, ó. Aqui, ele já está localizado a minha região e fala quanto que eu tenho que gastar para eu ganhar a frete grátis da Growth, tá? Se você não souber quanto que você tem que gastar, tem política de frete grátis aqui no site da Growth. Entra em política de frete grátis que lá está escrito direitinho, tá bom? Já estamos aqui, ó. No site da Growth já estamos com 80%, tá? De um quilo. Está saindo a... Aqui, ó. Sobriano, R$99,00 cada. Tá? Então, é em conta, sim. E vem um quilo. Um quilo te rende o quê? 33 doses. 33 doses. Guarda isso, tá? Está saindo a R$99,00 por 33 doses. A gente vai fazer as contas aqui, tá? E eles são praticamente o quê? O mesmo produto. Vem aqui em tabela nutricional, ó. Tabela nutricional, tá? Vamos pegar aqui o sabor de chocolate, tá? E numa porção de 30 gramas, fornece o quê? 23 gramas de proteína. A média é essa. 23, 24 gramas de proteína, tá? 24 gramas é mais no... 24 gramas de proteína é o no natural, tá? 3 gramas de carboidrato e 24 gramas de proteína. Mas tem sabor e 4 gramas de carboidrato. É aqui, ó. 23 gramas de proteína. Sobrinha aqui pra vocês. Beleza? Vamos pegar aqui a dose de Whey, como você tá? Essa aqui é a dose de Whey, tá? Está saindo a R$3,00, ó. Sobrinha, R$3,96 cada. Muito em conta, tá? Das outras marcas brasileiras, você compra em loja de suplemento com isso daqui, ó. É R$12,00, R$10,00 quando barato, tá? Aqui, no site da Golfo, está menos da metade do preço a dose de Whey comparado às outras marcas brasileiras. Se for importado, meu querido, importado é R$20,00, tá? Isso aqui é 5 vezes mais barato que uma importada e vai te dar as mesmas 23 gramas de proteína que as outras marcas. Vamos lá, em tabela nutricional, aqui, ó. 4 gramas de carboidrato e esse de chocolate te fornece 22 gramas de proteína, tá? Então, tem uma grama de diferença de um pro outro. Por quê? Não sei. Acredito que seja o mesmo produto ou pela saborização do chocolate, tá? A saborização vai aumentando ou diminuir a quantidade de carboidrato e de proteína, beleza? Mas tem aqui, ó, 22 gramas de proteína aqui, ó. Taticamente quase a mesma coisa do que esse daqui, ó, a dose, tá? Taticamente a mesma coisa. Você tá levando o seu produtinho aqui com 22 gramas de proteína e só 53 miligramas de sódio, sódio baixíssimo. A grande diferença é o quê? Valor, vamos lá. Aqui, ó, calculadora, tá? O outro tem 1 quilo, tá? Mil miligramas, mil gramas, né? Dividido por 33 doses, tá? Vai dar o quê, ó? Opa, 33 não. Então, vamos lá. Ele tá saindo a 90, esse daqui tá saindo a 99 reais, 99, 99, dividido por 33, que é a quantidade de doses que tem, né? Que rende 1 quilo pra você. Vai dar o quê? 3 reais por dose. Esse de 1 quilo, se você comprar esse de 1 quilo, vai te render 3 reais. Você vai pagar 3 reais praticamente por dose. Compensa? Compensa muito, tá? 3 reais. Agora, esse daqui, ó, você vai pagar quase 1 real a mais por dose. 3 reais e 96 centavos. Tá bom? Então, qual compensa mais comprar? Esse daqui. Mas, em relação à portabilidade e preço comparado ao preço das outras marcas, esse daqui, ó, é muito em conta, bem barato. Hugo, por que que sai quase 1 real mais barato? Porque não tem embalagem, tá? Aqui é só uma embalagem pra esse produto. Esse daqui tem que fazer o quê? 33 embalagenzinha pra dar aquele ali. Entendeu? Aí, pra você fazer a conta aqui, ó, 3 reais e 96 vezes 33. 3.96 vezes 33, que é a quantidade de doses que rende o quê? A de 1 quilo. Tá bom? Isso vai dar quanto? Opa, eu errei aqui, ó. 3.96 vezes 33, que é a quantidade de doses. 130 reais. Então, você vai pagar praticamente, ó, vamos sair a 99 reais, né? E aqui sai a 130 reais as 33 doses. Você compra só em saquinho. Então, você vai pagar praticamente 30 reais a mais, 30, 31 reais a mais, 31, 32 quase. Pra você ter tudo em saquinho, tá bom? É uma diferença grande? Não. Tem gente que pensa que até o do preço não. 30 reais a mais só, tá? Mas você vai ter o quê? Portabilidade. Ah, eu só vou 30, é, segunda a domingo, ou vou 20, 20 vezes no mês. Gente, compra só 20 saquinhos desse daqui, tá bom? Sai até mais em conta, beleza? Mas, se parar pra pensar as 33 doses, esse daqui compensa mais. Sai o quê? 30 reais mais barato. Esse daqui vai sair um pouquinho mais caro, 30 reais um pouquinho mais caro, tá? Essa é a diferença. A outra diferença é que aqui, por enquanto, ó, esse de idócio tem um sabor de chocolate, tá? Só tem um sabor de chocolate. A Groove vai lançar outros sabores? Não sei, acredito que eles estão testando pra ver se vai vender muito. Se vender muito, acredito que eles vão fazer o quê? De outros sabores também, tá? Já aqui, ó, essa concentrada de 1kg tem vários sabores. Tem 15 sabores aqui, ó. Morango, baumilha, natural, banana, cappuccino, doce de leite, chocolate com amendoim, cookies, né, de sorvete de creme, caramelo, diente de torta de limão, chocolate branco, chocolate milkshake, beijinho, brigadeiro, nossa, tem muitos sabores diferentes. Então, a variedade de sabores é mais nesse de saco de 1kg, tá? Esse daqui seria o quê? Pra você comprar, você vai lá e faz igual eu. Eu comprei 5 doses. Às vezes você tem que trabalhar, às vezes tá na correria, ou quer deixar no seu carro, ou na sua bolsa, pra alguma emergência naquele horário que você não dá conta de se alimentar na sua dieta e precisa de alguma coisa portátil, compre isso daqui que compensa demais e vai te salvar muito. Fora que a Growth também tem barras de proteína, vários tipos de barras de proteína, com encheio, sem encheio, vegan, tem muita coisa. Tem o Crispy, tem o Wheyful, tem muita coisa na Growth pra salvar a sua dieta. Esse daqui é mais um produto que salva a sua dieta e é a metade do preço das outras marcas brasileiras, tá? E 4 vezes menos que as importadas, porque você tá comprando direto da fábrica. E se quiser comprar qualquer um desse daqui, ó, dica, compra esse daqui, ó, compra um grande desse daqui e compra uns 10 desse daqui pra te salvar nas melhores horas, tá? Aí vai te ajudar demais, muito mesmo. Faz isso que é muito bom. E se quiser comprar, gsupremios.com.br, use cupons.com.br. Do Growth e somente no site da Growth. Link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Essa foi a diferença de um pra outro, mostrei o preço, tabela nutricional, tudo pra vocês. Tabela nutricional é praticamente a mesma, tá? O produto é praticamente o mesmo. O que diferencia é que um vem em sachê, tá? E vai sair, se comprar 33, vai sair um pouquinho mais caro. E o outro vem 1kg, só que tem mais variedade de sabores, tá bom? Então vai lá, compra o site da Growth e aqui tem muita coisa legal. Tem roupa, tem polné, tem muita coisa no site da Growth, tá? Tem luva, tem straps, tem muita, tem tênis, tem chinelo, tem muita coisa. Gsupremios.com.br, use cupons.com.br e tem produtivo de frete grátis também. Tem um vídeo no nosso canal de como comprar mais barato da Growth. Assiste esse vídeo que tá muito, muito bom mesmo. Pra quem gostou do vídeo, deixa aquele like. Se inscreve no canal porque aqui, meu querido e minha querida, sempre tem um vídeo novo. Obrigadão pra todo mundo que assistiu. E bem-vindo ao canal do Arthur e tudo junto. Tchau, tchau.